A Polícia Civil do Estado do Maranhão, através da Delegacia de São Mateus, já tem a foto oficial do retrato deste jovem, que seria do povoado Conceição, zona rural de São Mateus. A informação que nós temos é que ele é suspeito, juntamente com outro familiar, da prática de abuso sexual contra uma criança de 8 anos de idade em um povoado, agora pouco mencionado. A polícia que realizou no mês passado a prisão de seu familiar, o Antônio Daniel, no Estado do Distrito Federal. Agora, a polícia conta com a colaboração da sociedade para localizar Francielson, Portugal Lima, que segundo a polícia, os seus últimos passos foram registrados no Estado de São Paulo. Esta foto já está sendo divulgada através das redes sociais e meios de comunicação, para que você possa contribuir com o trabalho da polícia, com os telefones que estão na tela, tanto o 181, esse disque emergencial, como também o próprio número WhatsApp aqui da Delegacia, que é a área 99-98459-9026. O jovem segundo delegado ainda encontra-se foragido com este mandado de prisão em aberto, a ser cumprido por parte de qualquer autoridade policial em toda a Federação Brasileira. O certo é que estamos aguardando o delegado chegar para nos trazer mais informações e quais são os últimos detalhes a respeito desta situação. Direto da delegacia, a gente volta com mais informações para o nosso plantão policial.